Tem três processos, 48.500, 587 de 2014 e 56. A alteração da resolução homologatória 1742 de 2014, que homologou o reajuste tarifário final de 2014 da Companhia Força e Luz do Oeste. Diretor relator, doutor Reive Barros. De junho de 2014, na 22ª reunião pública ordinária, a NEL aprovou o reajuste tarifário a ser aplicado nas tarifas da CFLO, que correspondeu a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 42,73%. Tal decisão foi consubstanciada pela resolução homologatória 1742 de 24 de junho de 2013. A CFLO é suprida pela Copel, sendo o seu cálculo tarifário diretamente influenciado pelo resultado do processo tarifário de sua supridora, o qual é homologado anualmente para vigência a partir de 24 de junho. Conforme a resolução 1740, as tarifas da Copel foram reajustadas com efeito médio de 35,05% para os consumidores, tendo sido este o resultado levado em consideração no cálculo tarifário. Em 25 de junho, a Copel requeriu a suspensão dos efeitos da mencionada resolução, o que foi concedido por meio do despacho 2037 e 2014. Por extensão, neste despacho foi realizado de ofício a suspensão das resoluções 1742 e 1749, todas de 24 de junho de 2014, relativas respectivamente ao campo larguense, que eu já li anteriormente, da CFLO Cooperativa de Distribuição, e da Cooperativa de Distribuição da Energia Elétrica, a Arapotique será votada posteriormente. Em 4 de julho de 2014, a Copel solicitou o deferimento parcial de reajustar e faro homologado, de modo que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor fosse alterado para 24,86% a partir de 24 de junho de 2014. Esse pedido foi analisado e deliberado pela diretoria na presente reunião. Dessa forma, a motivação para a suspensão dos efeitos da resolução 1742 da CFLO foi superada. Devemos reajustar e faro de 2014 a CFLO ser objeto de novo exame de deliberação. É relatório. Já houve uma manifestação da Procuradoria. Vamos direto à fundamentação. Em decorrência do acolhimento parcial do pedido de ferimento de parte do reajuste tarifário da Copel, é necessária a homologação de novo resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da CFLO com vigência a partir de 29 de junho de 2014. Considerando as novas tarifas de suprimento da Copel, o reajuste tarifário anual da CFLO resultou em um efeito tarifário médio de 31,96% a ser percebido pelos consumidores em relação às tarifas vigentes, composto pela soma do IRT econômico de 25,67% com IRT financeiro de 6,71% e a subtração dos componentes financeiros do processo tarifário anterior de 0,42%. A tabela 1 apresenta o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que corresponde a 31,96%, onde 36,35% recebe-se ao consumidor de alta tensão e 29,31% ao consumidor de baixa tensão. A tabela 2, a seguir, apresenta os índices de custos que conduziram ao referido de efeito médio, com a respectiva variação em TRT 2013 e atual reajuste, a participação percentual dos índices de custos da parcela A e B, e distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente. Nesse caso específico, no solicitação de ferimento adicional da distribuidora, portanto, o impacto de alteração se dá em função da mudança do reajuste da Coppel. Lembro que novas tarifas agora definidas devem ser consideradas para fim de faturamento desde 29 de 6 de 2014. O valor definido para a subvenção da CDE para o desconto tarifado nos termos do inciso 7, artigo 3º da 10.848 de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 7.891 de 2013, também foi alterado. Sendo assim, a tabela 3 apresenta o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, que corresponde a R$ 106.773,74. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500005587-2014-56, voto pela alteração da resolução homologatória nº 1742-29-2014, na forma da menuta de resolução anexa, com o objetivo de, primeiro, aprovar valores para o reajuste tarifário anual de 2014, das tarifas da Companhia Força e Luz do Oeste, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 31,96%, sendo de 36,35% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 29,31% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores e usuários da CFLO, devendo as novas tarifas ser consideradas para fim de faturamento desde 29 de junho de 2014, e, finalmente, homologar o valor de R$ 106.773,74, a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora no período de competência de junho de 2014, a maio de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a editoria decidiu, então, por aprovar novos valores para o reajuste tarifário anual de 2014, das tarifas da Companhia Força e Luz do SCE-FLO, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 31,96%, sendo 36,35% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 29,31% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e da tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CFLO, devendo as novas tarifas serem consideradas para fins de faturamento desde 29 de 6 de 2014. homologar o valor mensal de R$ 106.773,00 a ser repassado pela Eletrobras à distribuidora no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo.